Deus, nada melhor que se iniciar um trabalho falando em Deus E é por isto que eu inicio com o poema em métrica de soneto Deus Em poesia, eu já falei do sol Do mar, da lua, tanta coisa linda Da luz, do rosiclé, do arrebal Mas sobre Deus não escrevi ainda Já exaltei do firmamento as telas Seria muitas falhas de uma vez Escrever sobre tantas coisas belas Sem lembrar nunca aquele que as fez Agora escrevo sobre o tema Deus Por mais que queira, pense ou me atreva Os dons poéticos não são meus, são seus É Ele quem descreve como escreva Deus é o Pai de toda a humanidade De tudo quanto existe no universo É pois o Pai da minha liberdade Sem seu aval, eu não faria um verso Se Deus é a única e verdadeira origem De tudo que no mundo se criou Por que os cientistas tanto exigem Que se descubra como começou? Se todos os seres vivos deste mundo Quisessem contra Deus batalha infinda Deus lhes acabaria num segundo E sobraria muito tempo ainda Para falar-lhe sem poder conter-me Um tratamento procurando o vivo Mas só o próprio poderá dizer-me Qual é seu verdadeiro adjetivo Os arco-íris que abraça a vértice Da cordilheira quando se desprende Demônio rende-se e ateu converte-se E quem não se converte não se rende Já descreveram um sábio em eloquência Quando falava sobre Deus um dia Não é um cientista, é a ciência Não é um sábio, é a sabedoria Tirando a síntese desse conteúdo Eis a definição por mim tomada Em tudo, para tudo, Deus é tudo E o mais tudo, para Deus, é nada E o mais tudo, para tudo, Deus é tudo Revira a volta Talvez viessem Te servindo agora Aquelas coisas que desperdiçavas Aquelas sobras que jogavas fora Durante o esbanjamento que ostentavas No desquinibe Fome que devora Chegar-te um dia não imaginavas Só destruías tudo Muito embora Alguém te implorasse Tu não davas Pois bem, amigo O tempo nunca volta Contudo Pode haver reviravolta Na caminhada De quem deles omba E cedo ou tarde Ao desandar da roda Quem está embaixo Pouco se incomoda Quem está em cima Quem está em cima É quem primeiro toma E se inscreva no canal E se inscreva no canal Os filhos da farinha, sem dúvida, todas essas criaturas que nascem de maneira acidental, graças ao uso de certas misturas no comprimido anticoncepcional, não irão taxar as suas mães de impuras ao descobrirem a história original, mas louvarão aos deuses nas alturas pela concepção do Dom Vital. Diante as chances que os remédios deram, perdoarão dos pais o que fizeram e lhes concederão diálogo aberto, mas, com certeza, sairão num calço dos fabricantes de remédio falso, saudando-lhes pelo erro que deu certo. Contradição Contradição Entre os diálogos pessoais travados, é quase nada a possibilidade dos povos conviverem combinados. Os atos futos têm prioridade, enquanto os verdadeiros são vetados. A prevaricação vira verdade e os bons princípios ficam contestados. As línguas das pessoas são perversas, maiormente aquelas de duas conversas, que não se firmam numa informação, viver em harmonia é hipotético. Além do mais, no parecer poético, a vida é feita de contradição. Contradição 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 Migrantes sertanejos, migramos alegando causa justa estes motivos para nós distintos, não ser entre sedentos e famintos vítimas da seca que a vida custa. A fome e a sede, o par que mais assusta ao invadir os naturais recintos, nos limitando a apertar os cintos ou optar por migração injusta. Mas não compensa desatar a rede para fugir dos monstros. Fome e sede, pensando que assim a dor se finda e enfrentar depois da ilusão. O preconceito e a escravidão, os dois monstros mais cruéis ainda. O preconceito e a escravidão, os dois monstros mais cruéis ainda. A maratona da vida Seminódromo do quarto de um casal As luzes apagadas e o espasmo Os dois sem dúvida, em grande entusiasmo, entraram em mais um ato sexual E foi se aproximando do final Veio afrouxamente o marasmo E no momento que chegou o orgasmo Deu-se a largada sensacional Foram milhares de espermatozoides Sementes microscópicas e alvoides Final de maratona Um só venceu E foi ao pódio, aos órgãos maternais Eis que aqueles dois eram meus pais E o vencedor está aqui Sou eu Racismo Há mais de um século Que a escravatura Foi abolida no Brasil No entanto O que ainda existe de tortura Nos tem causado muita dor e espanto É tão discriminada a cor escura Que até agora só Deus sabe o quanto Esse racismo bobo Essa loucura Estende-se parte a parte Canto a canto Ó Deus Não é a pigmentação A causadora da escravidão Que deixa a honra Aos trancos e barrancos E sim a ideia racial maldita A negritude propriamente dita Que tanto tinge O coração dos bancos O coração dos bancos A Pedro Amorim, condolências. Meu velho amigo, eu sei perfeitamente o quanto estás de arma empobrecida. Teu coração, sem dúvida, está doente com a perda de uma filha tão querida. Nós todos vamos, evidentemente. Esse é o fim, não há outra saída. Uns mais atrás e outros mais à frente faremos sempre a mesma despedida. Foi só uma inversão de posições e, geralmente, nessas inversões vem a surpresa que sufoca e abala. Mas Deus te dará toda resistência. Quanto à tristeza, é só ter paciência e o tempo se encarrega de afastá-la. Música 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 Ela... Só ela me acompanha pela rua, diariamente em todos os passos meus. Quando dou graças, dou primeiro a Deus e, em seguida, acompanhe a sua. Tiro-lhe a roupa toda, deixo-a nua, cerrando-se o maior dos rimeneus. E faço cóscas nos cabelos seus, que sem bater pestanas, continuam. Há entre nós uma paixão estranha. Eu lhe acompanho e ela me acompanha, sem deixar nunca um do outro a cola. É feito só de música o nosso amor. Eu porque canto, sou um cantador. E ela porque toca, é a viola. E ela porque toca, é a viola. Um coração escravizado. Ah, se eu soubesse qual o endereço da residência da desilusão, pra ir adquirir, por qualquer preço, a liberdade do meu coração. Porém, infelizmente não conheço, nem quem me dê alguma informação. E, assim sendo, triste, obedeço aos impropérios da escravidão. Mas se um dia descobrir, eu juro que, mesmo sendo longe, me aventuro. E em direção à liberdade vou. E lá chegando, caso dê errado, eu poderei voltar escravizado. Mas junto àquela que me escravizou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Talvez Gostar de mim Eu sei que gostas, mas Ficas com medo de dizer que gostas. Por isto, injustamente, tu me dás um tristidão em todas as propostas. Convido-te ao cinema, tu não vás, depois de mais um não, viras as costas. Porém, um dia, eu sei que me passarás a me dar sim em todas as respostas. E mesmo que um sim nunca me desses, se pelo menos, como talvez viesses, quebrar a série de respostas não, Já me seria radical mudança, pois onde há dúvida há também esperança de uma possível aproximação. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Nego que exista reencarnação, que exista inferno, que exista purgatório, nego que as almas façam assombração em movimento perambulatório, nego que os santos possam dar perdão, por mais que se lhes peça em oratório. Para todas essas coisas digo não, visto que o tema é contestatório. Sinto que existe e o que não existe. Se esse é um direito que me assiste, eu continuo negando até o extremo. Negar é um capricho que carrego, porém há uma coisa que não nego, a existência de um poder supremo. Legenda por Sônia Ruberti No manicômio E Trópego, aquele vulto galgo, cabeça baixa procurava algo que lhe causara grande prejuízo. E eu descobri, sem perguntar de nada, que a preciosidade procurada nada mais era do que o seu juízo. Música Música Aos congressistas Música 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 Amor energético Música 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 Ficaram além dos meus questionários E aquém das aparências cadavéricas Com esses sonhos que já nascem mortos Eu vou trilhando por caminhos tortos Buscando à frente o que ficou atrás Meus dias são felizes e risonhos Porém meus sonhos, puramente sonhos Não vou realizá-los nunca mais Não vou realizá-los nunca mais Da teoria à prática Após nos encontrarmos de surpresa E só pelo acaso apresentados Pra troca de elogio e gentileza Uns dois ou três minutos foram dados Já te chamei de símbolo da beleza De incentivadora do pecado De ti com toda tua singeleza Mil gavos já me foram dispensados Os nossos corações por nós decidem Tu juras que me amas e eu idem Recíproca é a nossa sistemática Estão bem claros nossos manifestos Troquemos as palavras pelos gestos Ou seja, a teoria pela prática O que é a teoria à e eu? O que é que é oi? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando irei saber, somas de coisas ficam sem somar. Quando me lembro, é de me esquecer. Quando me esqueço, é de me lembrar. Quero fazer e ninguém quer que eu faça. Posso poder e ninguém quer que eu possa. Valho que sou, mas ninguém vê que valho. Apenas peço que ninguém me peça, mas também quero que alguém me ouça. Não tenho dúvida que na dúvida falho. Apenas peço que ninguém me peça, mas também quero que alguém me peça, mas também quero que alguém me peça. Nascimento posto. Meu pai e minha mãe, quando se amaram, se amaram sem saber o que faziam. Depois de tudo, foi que decifraram, que me fizeram, mas não me queriam. E para me matar, se prepararam. Muito distantes de pensar que iam assassinar um ente que geraram, mas condições para criar não riam. E ambos, da maldade e já cativos, por linhas tortas, escreveram torto e concluíram seus objetivos. Eis que para meus pais eu nasci morto, mas eles sim, é que morreram vivos naquela hora em que fizeram o aborto. E agora, se não me peça, mas eu não me peça, mas eu não me peça. Corretivos próprios Os itens da natureza vivem limpos por inteiros Porque quem faz a limpeza são seus próprios mensageiros Vento, tu que tanto açoitas as folhas secas das moitas e purificas os paus Porque também não devastas as moitas de mentes gastas das árvores dos homens maus Nunca deixe a natureza que mãos de homens lhes relem Quando o mar tem impureza, as próprias ondas espelhem Mar, por que não eliminas as falsas hemoglobinas do sangue desses gigantes Que na hora que fervecem, esses monstros enlouquecem e matam seus semelhantes A terra tem seus rucões, iguais feridas estranhas Lançando em supurações o pus de suas entranhas E o corpo humano também Por que será que não tem cratera ligada ao sangue Para lançar lavas de ódio A causa do episódio nos filmes de Bang Bang A natureza tem mola Controlando as coisas suas Porque tudo se controla no mingo e cresce das luas Lua que cresces e mingas Que tal minguarizar línguas dos faladores profanos Dando trégua às ironias Não por vinte e oito dias E sim por duzentos anos Quando tem algo na terra que a natureza não gosta O sol num lance de guerra envia um raio que tosta Ó sol, tu que tanto queimas Por que não haças aí reimas dos nervos dos presunçosos Torrando a perversidade e incinerando a maldade da alma dos criminosos Quando o homem possuir os seus próprios corretivos O diabo há de sair do corpo dos mortos vivos Talvez vento, mar, vulcão, lua e sol entrem em ação E desarme os homens brutos Que por razões ilegítimas Fazem milhares de vítimas Dentro de poucos minutos Dentro de poucos minutos De onde venho? Para onde vou? Até agora não sei, se souberem me apontem. Onde eu estive ontem? Amanhã onde estarei? De onde vim? Quando cheguei? Para que vim quem me mandou? Por que é que aqui estou? Até quando irei ficar? Quem puderá me explicar? De onde vim? Para onde vou? Se das altas dimensões o ser que me fez encosto Não passou por areosto, por vigílio, por camões Se entre os poetas bons nenhum se me reencarnou Se ninguém me inspirou, esse dom de quem herdei Que até hoje não sei de onde vim, para onde vou? Quem já fui? Quais personagens? Vivi noutras gerações Em quais civilizações? Quais foram minhas imagens? O que fiz? Quais as mensagens que o outro eu me mandou? E eu que aqui estou, ao próximo, o que mandarei? Respondam, que eu não sei de onde vim, para onde vou Qual tem sido minha meta? Teres sido algum pastor, naturalista, escritor, algum físico, algum profeta Um teatro, algum poeta, um colombo, um jacustor Meu passado, onde ficou? Como vivi? Quando? Onde? Por que ninguém me responde? De onde vim? Para onde vou? Se tem pelo menos dois, que estão menos distantes Aquele eu que fui antes, o eu que serei depois E quem é séria depois, os eu que fui e que sou Pela mão de quem passou cada reencarnação Quem me dá informação? De onde vim? Para onde vou? Tantas vezes perguntei E como ninguém responde Eu vim, mas não sei de onde vou Mas se aonde não sei Se a outro lugar irei Se fico aqui onde estou Quem quis me dizer, errou Quem sabe não quer dizer E eu continuo sem saber De onde vim? Para onde vou? E eu continuo sem saber Fazenda, lagoa de dentro Em pesarosa visita, lá em lagoa de dentro Na casa velha esquisita, vagarosamente entro Por salas e corredores Procuro seus moradores A quem visitava antes Mas não foi possível mais Encontrar nem os sinais Dos primeiros habitantes Uns moradores estranhos Que nem bom dia me deram Aos rechames e rebanhos Ao meu encontro vieram Ao contrário dos antigos Ameaçaram castigos De todas as naturezas E se mostrando zangados Investiram equipados De garras, ferrões e presas Eram ratos e lacraus Marimbondos e formigas Nas rachaduras dos paus Das aduelas antigas Atacam com mordeduras Ferroadas, picaduras E eu sentei outro jeito Corri um quarto de légua Sem eles me darem trégua Nem pra respirar direito Depois que todos voltaram Em direção às moradas Eu vendo que recuaram Voltei em lentas passadas Ao chegar pé ante pé Como se exibisse até O lenço branco da paz Eles entendendo ou não Demonstraram uma ansiedão E não me atacaram mais Entrei Com todo capricho Pra não pisar nos insetos Olhando bicho por bicho Entre paredes e tetos Em cada cúmulo que ia Não via Mas parecia estar vendo Aquela gente Me colocando à vontade Naquela simplicidade Do povo de antigamente Por sala Quarto Conzinha Nas paredes No fogão Em todas as partes Tinha Marca de destruição Uma placa destruída Uma laje removida Um tijolo revirada Vestígios de aventureiro A procura de dinheiro Supostamente enterrado Depois que observei tudo Numa tristeza que arrasa Fiquei tão inerte e mudo Quanto às paredes da casa Os insetos se assanharam E novamente avançaram Todos à minha procura Eu levantando e caindo Saí correndo E sentindo o cheiro Da sepultura Vendo a pele toda crespa Cheia de manchas vermelhas Com ferroada de vespa Nos lábios e nas orelhas Com as marcas dos ferrões Sem as mínimas condições Que alguém me reconhecesse Saí cheio de descrença Comentando a diferença Daquele tempo pra esse Naquele tempo eu chegava Dona Maria saia Mandava entrar Eu entrava Ela em seguida dizia Sente aí A casa é nossa José foi ali na roça Eu vou no encalço dele Com pouco tempo ele vinha E me conduzia à cozinha Pra tomar café com ele Cinco, seis pessoas juntas Dali íamos na calçada Uns formulavam perguntas Outros dizendo charada Seu Zezinho eletrizava Com os conselhos que dava Tirados do evangelho E eu dizendo obrigado Me retirava encantado Com os seus conselhos do velho Não deveria haver santo Só por milagre ou prodígio É santo do mesmo tanto Quem tem caráter e prestígio Zé Santos foi uma destas Pessoas dignas e honestas Um padrão de homem ordeiro Doutor sem ter faculdade Pastor sem ter santidade Santo sem ser milagreiro Onde estás Zezinho Santos Que não voltas com urgência Para amenizar os prontos De quem te pede clemência Volta pra veres ainda Tua casa que se finda Diferente da que é visto E expulsar os invasores Que se fazem moradores Do prédio que construíste Diferente da que é visto Tributo a gênios nordestinos A natureza é ingrata Nas suas resoluções Faz tantos artistas bons Depois sem motivos mata Um grande nome Ela trata sem privilégio nenhum Profissional comum Ela cria cem duzentos Enquanto grandes talentos Raramente surge um Sei que a natureza é mestra Mas fez tanto arranhador Querendo ser tocador E até dirigindo orquestra Criatura sem ser destra Pegando instrumentos sujos Com o som de caramujo Tocando músicas pequenas No entanto fez apenas Um civilino araújo Sem critério nem certeza Sem critério nem certeza Fez centenas de marmanjos Escrevendo seus arranjos Com erros de português E incrivelmente fez Com os verdadeiros artistas Com os verdadeiros artistas Faz mil acordeonistas Tocando música maluca Arremedando mutuca Num zunzunzum infernal E não acha material Para fazer outro siluco No mundo do repentismo Surgiram novos talentos De grandes conhecimentos Que chegam ter brilhantes Que chegam ter brilhantismo Mas falta no humorismo No dom e no ideal Um artista genial Poetas ou poetisas Com as respostas precisas De Pinto e de Lorival Há tempos que a natureza Não cria mais homens bravos Para defender os escravos De tortura e aspereza Ideais que com certeza Mantenham o preto maluco Da Bahia ao Pernambuco Por mais que o escravo grite Não surge ninguém que imite Castro Alves e Nabu Puxim Coi Eu ainda era furiba Dos quinze pros dezesseis Fui passear uma vez Para as bandas da Muritiba Nos confins da Paraíba Na região da Palmeira Fui lá uma brincadeira Dançar uma forrosada Ranjei uma namorada Que ficou sendo a primeira Na hora que eu dei fé dela Ela também deu fé deu Ela aí piscou pra eu Eu também pisquei pra ela Desatou-se uma novela Nos dois corações da gente Com oito anos somente É que se finda a revolta E essa história dá mais volta De que cobre em terra quente Sem precisar de Tais dança Eu lhe chamei pra dançar Ela sem tutubear Já vê esfregando a pança Quando terminou a dança Juntei a curriola Desatei a rabichola Deixei o meu endereço Papel levantou o preço E caneta com o meu desmola Partimos à distância Meio pra Escolher um lugar E na feira se encontrar Que a saudade tava feia Mesmo amou quando Prispeia A separação destrói Só sei que desse rói rói Que Deus entre eu e ela Há depois um irmão dela Batizou de Puxincói E ele não tava errado Que como nós dois vivia Tava agarrado num dia No outro tava brigado Cada um ia pra um lado Caçar na murisco novo Falar um do outro povo Na ausência escuiambava E na hora que se encontrava Tom me chamei de novo Um dia Ela me chamou Pra festa de um casamento Nesse dia foi um centro de chifre Que ela levou Outra moça me agradou E nós saímos dançando Conversando Namorando E ela vendo a cozinha Trancou-se na camarinha E passou a noite chorando Outra vez eu chamei ela Pra festa de uma cidade Que eu já tava com saudade Daquela nossa novela Mas aí foi a vez dela Inventar o que não presta Arranjou o outro Nessa festa E eu aí perdi a conta Da torceirada de ponta Que nasceu na minha testa Pro caso Douta Pivete Noutra festa novamente Fingi que tava doente Pra poder pintar o set Ela foi comprar cachete Numa framassa Num prédio E eu por esse intermédio Minha direção foi outra Fui cair nos braços Douta Que foi um santo remédio Oito anos foi embora E nós dois nesse lenga-lenga Toda semana um arengo Uma briga de hora em hora Cada um dava mais fora Quando falasse em casar Mas seu irmão veio falar Uma palavra que dói Sabe que esse puxincói Já tá bom de se acabar? Pro caso do irmão dela Por a consideração Nós acabemos a questão E terminemos a novela Casei com outra donzela E ela com outro rapaz Eu vim morar no Goiás E ela foi pra Bahia E quando se encontra hoje em dia Nem puxa e nem coi mais Música Música Amém Matuto também é gente Eu passando de passagem na rua do Papa Légua Ouvi uma grita e age Eita Matuto é um pai d'égua Um grita lá, outro cá, um kikiki, um kakaká Rua arriba, rua abaixo Foi a maior anarquia E de vez em quando um dizia Ô caipirão do diabo Naquilo eu passei pra trás e deixei assim pra malocê O melhor que vocês fazem é deixar dessas fofocas Tá certo que eu sou matuto Mas não descanso um minuto Loito só falta morrer Pisando até em estrumo Pro modo que há legume pra vagabundo comer De noite num prego oio Dói tudo quanto é lugar E o sítio que eu planto em coio A gente cansa de andar Pega daqui e embeza com o sítio de Conceixa De seu Girome Sampaio E mete com toda certeza Dois quilômetros de laigreza Por cinco de cumpriçai Só a terra boa, mais boa Em cada trecho de uma coisa Tem uma enxã que agudoa Tem umas baixas que arroisa Uns vejoaque, manjimbo Umas beira de cacimba De plantar coente aio Uns miaraque a boneca Que quando as espigas secam Chega àqueles cangai Logo no dia que inverno A cabroeira levanta Vai pra roça e cansa as pernas Um chameia e outro planta Um cavacova, outro entope E sai naquele galope Como a quem dança baião Que interparece uns bebo No rajão dos papas Sebo catarcimento no chão E vão ser nada pisui Mora tudo de aluguer Não faz nada Não alui uma folha de papel E sai de fazer mangoça Dos trabalhadores da roça Vão trabalhar que é melhor Pra sair dessa miséria E ter uma vida séria Comendo o seu suor Mas quando a fome se dana Vão ser achando uma vaga Vão me emprestar de engana Compra fiado e não paga Por isso vive sofrendo Fazendo e acontecendo Pedindo esmola no saco Vem morrendo de fome E ainda levando o nome De ladrão e de real Sai de tá fazendo graça É melhor criar vergonha Deixar de tomar cachaça Largar de fumar maconha Depois que eu disse essas coisas Vem montar de Zé de Souza Atravessou na minha frente E levantando as mãos Diz O senhor tem razão Mas tudo também é gente O senhor tem razão Sertanejo Cabra Macho Eu conheço sertanejo que é criado no sertão Com farinha, com feijão, rapadura, macaxeira Nunca viaja pro sul, mas quando vai uma vez Passa 4, 5 meses, chega inventando besteira Você pensa que não é? Lembra daquelas piadas? Das cabadas de inchada, batata com casca e tudo? Pois é mesmo desse jeito Tem sujeito que é tão besta Que sai quinta, chega sexta E ainda vem linguarudo Pois eu não Faz 30 anos que vivo no meio do mundo Parecendo um vagabundo, andando a hippie abaixo Mas quando vem a terrinha Visito o mesmo buraco E falo o mesmo sotaque Do sertão de Cabra Macho Lá no sul, de quando em vez Não sei se pra me amostrar Eu invento de falar umas línguas diferentes É tabão, uai, falou Bicho, qual é meu irmão? Mas quando vem no sertão Eu falo mesmo, é Oxê Lá invento de andar lorde De terra, gravata preta Uso mais uma jaqueta Sai todo perequeté Porém quando chega aqui Boto umas caças grosseiras Umas camisas de feira E o povo nem dá fé Lá uso o tênis de marca Em vez de caçar chinelo E terra, sandos, chamelo É os caçados que caçam Aqui usa currulete Ou bota de couro cru Parecendo um cururu E ninguém me arranca pedaço Um teste de comida lá É aquela misturada Uma está de rabanada É lasanha, estrogonofe Aqui eu como é cuscuz Batata doce, coaiada E fava preta temperada Com uns pedaços de bofe Aqui se come é pirão Sarapaté e buchada Come três, quatro pratadas E vai dormir saste feito Lá existem umas dietas O povo vai morrer E não seia Não come carne de remia Mas morre do mesmo jeito Lá eles fazem caminhada Bicicleta, academia Pra quem mais caloria E às vezes é até pior Aqui se pega o machado Sai derrubando pau bruto Uns vinte ou trinta minutos Saiu tudo no suor Lá só se anda de carro Corre demais sem motivo Verve atropelando os vivos E gastando o que não tem Aqui se anda é de jegue Nunca vai em oficina Nunca gasta gasolina E nunca atropela ninguém Por isso morro dizendo Pra que inventar besteira Aquelas falas estrangeiras A deferenda das nossas Pra quando vim passear Chegar todo intrometido Em vez de ser apradito Ser motivo de mangoça Pra que trocar linguagem Pra que mudar o estilo Inventar isso ou aquilo Virar ladrão Mafazejo Querer ser rico sem ser Eu não invento isso não Eu nasci e fui no sertão Morro sem sertaneiro Eu não invento isso não im Era uma vez, dois meninos Eu lembro ainda, aquela pequenina E aquele pequenino barrigudo Pulando sobre cercas de faxina Quebrando tudo, derrubando tudo Eu lembro do menino e da menina Só ela de calcinha, ele desnudo Vivendo o mundo da indisciplina Alheios ao trabalho e ao estudo O tempo foi passando Os dois cresceram Os pais ficaram velhos e morreram Os dois se apaixonaram e se casaram Eis o desfecho dessa história triste Ela morreu e ele ainda existe Lembrando aqueles dias que passaram Mão de se casaram O que eu estou querendo? O que eu estou querendo? O que eu estou querendo? A Porta do Inferno São dois e dez por zero vírgula oitenta Um simples vão de porta No entanto, chamarei de ordem violenta Que tem levado muita gente ao pronto Lá dentro, uma garrafa se apresenta Um copo e uma mesa no recanto Não tarda, um dependente chega e senta E vai bebendo um tanto e outro tanto Por que porta maldita? Por que deixa o miserável expor as suas queixas cotidianamente Sem parar? Um ébrio sofre um mal-estar eterno Um vão de porta Entrada do inferno E esse inferno de que falo? É o barro E esse inferno de que falo? É o barro Oito ao quadrado Até agora Ainda estou lembrado Dos meus primeiros oito belos anos Na convivência entre pais e manos Autênticas proteções a cada lado Agora oito Mas ao seu quadrado Sessenta e quatro em marcha aos dez enganos Entre os idosos e os veteranos É onde estou agora situado Se dessa conta Assim como elevada Fosse extraído uma raiz quadrada Eu voltaria aos oito novamente Eu voltaria aos oito novamente Embora hoje Eu não tivesse mais Aquela proteção de irmãos e pais Da mesma forma que antigamente Eu voltaria aos dez enganos Eu voltaria aos dez enganos Puxões de orelhas Quando eu sentia dos meus pais a ausência Mil travessuras eram praticadas E eles, vendo as coisas reviradas Perdiam totalmente a paciência Usavam em seguida a violência Aos gritos, aos carões e às palmadas Com chineladas e cinturãozadas Mas nada me doía a consciência Piores foram os puxões de orelhas Não por doer ou as deixar vermelhas E sim pelo remorso que trouxeram Mesmo lembrando esses momentos loucos Agora sinto Ainda foram poucos Aqueles puxõezinhos Que eles me deram Ainda foram poucos Ainda foram poucos Ossos e bagaços Estás pagando, por não dares crença As minhas frases tão reais e puras Agora vem a barra que é segura Talvez como castiga a tua ofensa Naquele tempo, por paixão intensa Até jurei, cheguei a fazer loucuras Mas nada me valeram minhas juras Tamanha era a tua indiferença Agora, após essa transformação Em objetos de segunda mão Vens tu querendo me fazer palhaço Desencontrado foram os planos nossos Eu quis a carne Vens me dar os ossos Eu quis a fruta Vens me dar o bagaço Vens tu querendo me fazer palhaço Fim de verão A terra quente A plantação sedenta O gado sofre O camponês blasfêmio Manhã sem nuvem Tarde azul cinzenta Noite sem filme E o poço em cinema Inesperadamente se apresenta No panorama uma mudança extrema A umidade atmosférica aumenta Na lei imposta pela mão suprema Na força física A nuvem se condensa Depois ocorre uma Descarga imensa A nuvem chora E a plantação gargalha Fim de verão Também de sofrimento E em seguida O reconhecimento Que as promessas do Senhor não falham O reconhecimento O reconhecimento Que as promesse O reconhecimento Veja caper E aí Da A CIDADE NO BRASIL